Oi! Vem cá e me conta. O que você sente quando uma pessoa estranha te aborda na rua e começa a puxar papo com você? Já te aconteceu isso, né? Bom, pela minha experiência, pessoas que têm dificuldade em falar em público e também em gravar vídeos, que não gostam de microfone, também detestam ser abordadas por pessoas desconhecidas e que elas fiquem ali puxando papo com elas. É ou não é verdade? Bom, mas hoje eu trouxe um quebra-gelo pra você. Você será a pessoa que vai puxar assunto com o estranho na rua. Deus do livre, Isa! Não faço isso! Quer perder as travas? Quer começar a gravar os seus vídeos e também, quem sabe, aí no futuro ser um palestrante? Então, bora perder a timidez. Esse exercício é muito simples e ele é enriquecedor, viu? Você vai sim, hoje, procurar alguém na rua e vai puxar papo com ela. Não serve aquele, tá frio, tá calor, tá sol, será que vai chover, hein? Você vai precisar procurar um assunto que seja pertinente ao ambiente. Dá uma olhada em volta, se tem alguma cena que vocês estão presenciando ao mesmo tempo, se há algo na pessoa ou algo que ela carrega te chama a atenção. Digamos que ele esteja carregando um livro. Aí é assunto. Você pode perguntar se ela faz faculdade, você pode dar uma olhadinha ali no tema, se é algo que te diz respeito. Enfim, olhe em volta e ache um assunto. Gente, isso para a nossa interatividade com o outro é fundamental. Eu pratico isso 24 horas do meu dia. Quando eu chego num consultório, eu olho se tem uma foto com uma criança, ou seja, ela é mãe, eu pergunto. É assim que eu vou criando afinidade. E olha, essa é uma ferramenta de persuasão valiosíssima. Você se interessar pelo outro. Muito mais do que fazer o outro se interessar por você. Tenha certeza disso. E aí você me pergunta, mas Isa, e se a pessoa também não gosta de conversar? E se ela me tratar mal? Bom, até hoje nunca aconteceu comigo de alguém me deixar falando sozinha ou não me respondendo. No máximo, a pessoa vai te dar um sorriso tímido, um acenar de cabeças e você vai ver que essa pessoa também é tímida. E aí você não seja invasivo. Mas vale o treinamento. Agora, se você não se sentir pronto de jeito nenhum para achar assunto e puxar conversa com um estranho, que tal você pedir informação? Mesmo que você já saiba a resposta. Aliás, se você já souber a resposta, melhor ainda que você já prepara o seu psicológico sabendo que o propósito é apenas a interação e não a resposta em si. Vá numa padaria, pergunte que hora que sai o pãozinho, entre no restaurante, pergunte para o garçom sobre o menu, interaja com estranhos com propósito. Vai lá, coragem, eu quero ver você fazendo vídeos. Se precisar da minha ajuda, já sabe, me chama. E eu quero que você volte aqui e me conte depois sobre esse quebra-gelo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.